Mais uma a se apresentar no Suolo Sandras, base da Romênia. Aplausos 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 Problema no sinal aí no finalzinho da apresentação da Sandra Esbassa da Romênia, mas você gostou da apresentação dela, né Andréia? Aí eu gostei, ela fez as dificuldades todas cravadinhas, cravou ali uma tripla pirueta, o que é difícil pra caramba, foi cumprindo as acrobacias todas. Vamos ver aí no replay? Ela faz uma pirueta pra frente, pirueta e mais uma, três piruetas seguidas. Olha que legal essa sequência, é uma sequência que parece até com a sequência que os homens apresentam no solo, são várias piruetas seguidas. Então, muito interessante essa prova aí da Esbassa. E quando ela crava então a tripla pirueta aí, é muito legal, olha lá. Tá, chegou certinho, não faltou nem um grauzinho ali de rotação, os árbitros ficam atentos nesses movimentos.